Olá a todos vocês! Aqui quem fala é o professor Fabiano Kenji, iniciando mais uma edição da Análise de Conjuntura, nessa apresentação que está sendo gravada no dia 31 de agosto. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir, que fica logo abaixo desse vídeo na página do YouTube. E também lembre-se de compartilhar ele. São duas medidas que irão ajudar na divulgação desse vídeo e na divulgação do canal. E o tema do vídeo de hoje vai ser para falar sobre algumas máscaras que foram caindo no Brasil ao longo dos últimos meses. São máscaras que escondiam a podridão dos grupos que ajudaram a colocar o fascismo de Jair Bolsonaro no poder do Brasil. Dentre essas máscaras temos como primeiro exemplo o caso da máscara do falso moralismo do judiciário brasileiro. Escondia por trás grupos de procuradores e juízes que se valiam da posição privilegiada de seus cargos para fazer operações exibicionistas e midiásticas à frente das câmeras, para eles mesmos se apresentarem como se fossem os arautos da moralidade, os paladinos da justiça. exemplos, claro que você tem no caso da operação Lava Jato, que na verdade já tratou dos vídeos anteriores, tinha mostrado que na verdade tratou de uma operação corrupta que causou a demissão em massa de milhões de trabalhadores inocentes para no lugar ficar soltando de forma impune os executivos ricos e corruptos que eles deviam estar investigando e processando. Outro exemplo é de Wilson Whitson, que era juiz no Rio de Janeiro e de forma surpreendente que acabou sendo eleito como governador do estado. Ele foi eleito seguindo a plataforma de fazer o discurso da moral e dos bons costumes, misturado também com a proposta extrema de falar que a solução do crime é mirar na cabecinha e atirar. Isso junto também com a adoção da aliança com o bolsonarismo. Onde você tem a foto dele comemorando, com um punho cerrado no alto, os trogloditas que estavam quebrando a placa de homenagem a Marielle Franco, a viradora do pessoal que foi assassinada de forma covarde pela milícia do Rio de Janeiro. Então, dentro desse falso moralismo do ex-juiz agora, também tem os discursos que ele fez na época, justamente em defesa dos supersalários que eram recebidos pela casta marajá e corrupta do judiciário brasileiro. Inclusive, ele tem um vídeo falando de jeitinhos, de malandragens, para que esses juízes consigam acumular as gratificações recheadas de dinheiro da categoria. Os juízes hoje estão recebendo auxílio-moradia, auxílio-alimentação e a gratificação de acúmulo, que na justiça do trabalho eu sei que é muito mais difícil de receber, mas na justiça federal praticamente todos os juízes recebem. A gratificação de acúmulo que é 4 mil reais. Eu recebo, expulsei o juiz substituto da minha vara, falei, ô negão, ou você vai viajar lá para ficar um ano fora e eu vou te expulsar da vara. Brincadeira, adoro meu juiz substituto. Mas se ele fica, eu não recebo. E aí a gente fez uma engenharia, todo mês, 15 dias do mês, o juiz substituto sai da vara. É uma reclamação grande, porque o juiz substituto também acha que o titulado tinha que sair. Seria uma guerra essa a gratificação de acúmulos, que são 4 mil reais, que nós não pagamos para incorporar na remuneração. Mas mesmo com essas revelações sobre o Wilson Witzel, ele acabou sendo eleito governador do Rio de Janeiro, dentro daquela modinha de arminha na mão. E seguindo essa política, eu estava sempre incentivando de mirar na cabecinha e atirar, que acabou também levando um incentivo para a PM do Estado de forma mais violenta contra a população. Isso que levou, inclusive, ao assassinato até mesmo de crianças nas periferias do Rio de Janeiro, nas mãos da polícia. E durante esse caos no Estado do Rio de Janeiro, nós temos também o racha que tem entre o Wilson Witzel e o bolsonarismo. Conforme o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi revelando cada vez mais evidência do crime das rachadinhas no escritório de Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Inclusive com, chegando finalmente, a pessoa de Fabrício Queiroz, que é o principal elo do clã Bolsonaro com o clima organizado do Rio. Inclusive levou as várias perguntas no final de semana que acabou cercando o Bolsonaro. Por que a esposa de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? Isso acaba tendo retorno no final da última semana, no momento em que o único juiz do STJ, que é um órgão que o Bolsonaro tem bastante influência, acaba decidindo pelo afastamento de Witzel do governo do Estado do Rio de Janeiro. Um escândalo que está tendo com o seu ex-secretário de Saúde, que também acabou levando à prisão de seu principal mentor no Estado, o pastor Everaldo. Nessa situação, só vou abrir um único parênteses, que é o meu posicionamento que é contrário a esse afastamento de um governador por decisão de um único juiz, e ao que tudo indica, baseado apenas em delação premiada. O que eu sempre, como já falei em vídeos anteriores, o posicionamento é que delação tem que levar para a prova. E não usar a delação direta como se fosse prova. Mas tirando isso, sim, de fato, esse escândalo da saúde com isso tem que ser investigado, sim. Principalmente porque esses modelos de contratação de organização social, sempre apontado como perfeitas arapucas, para que se possa desviar dinheiro público da saúde para o bem de organizações privadas. Na grande maioria, organizações privadas mal intencionadas. Inclusive, sem esquecer também que essa mesma dupla, Witzel com o pastor Everaldo, que está por trás, por exemplo, do escândalo da Água Suja, no Rio de Janeiro, onde você tem que o mesmo pastor Everaldo foi responsável pela demissão de mais de 50 profissionais da Companhia de Água do Estado do Rio de Janeiro, que é o CEDAI, onde foram permitidos mais de 50 desses profissionais de nível superior e com experiência na área, para se colocar no lugar os indicados políticos do pastor Everaldo. E, como consequência, você tem aqui no início desse ano, você teve milhões de moradores do Rio de Janeiro recebendo água suja nas suas torneiras. e começava a sair uma água com cor escura e fedendo, o que fez muitos moradores do Estado passarem mal com essa água. Para mostrar que, sim, o Wilson Witzel merece ser afastado da sua posição de governador do Rio de Janeiro, mas tem que ser feito sem usar as armas do lavajatismo, onde, inclusive, ele já tem um impeachment contra ele na Assembleia, que está andando de forma, em ritmo normal, e com bastante base de apoio para esse impeachment, porque no meio do caminho não tem lá um Rodrigo Maia covarde ou cortonista bloqueando tudo. E, considerando o caso do pastor Everaldo, isso leva também a outra máscara que eu falei que está caindo nas últimas semanas, que é a máscara que escondia os pastores caçaniques nas religiões brasileiras. E é uma coisa que tem que separar bem, se nós devemos entender bem a importância do papel da religião à população brasileira, seja ela no lado espiritual, da mão das pessoas, seja também no fato de dar auxílio, seja em conselhos, seja em programas sociais, àquela parte da população que está mais vulnerável, que está passando pelas dificuldades no dia a dia aqui no Brasil. E isso deve estar bem separado da posição dos pastores caçaniques, que são os pastores que se aproveitam da religião, se aproveitam da fragilidade em seus fiéis, passando por essas situações difíceis, e usam tudo isso como trampolim, usam tudo a religião, a vulnerabilidade em seus fiéis como trampolim para alcançar poderes pessoais, seja na política como também a fortuna ao dinheiro, com acesso ao dinheiro. E a crise do coronavírus que ajudou a separar bem esses tipos de pastores, o pastor que defende a religião do pastor caçanique, que é o momento em que você começa a sair uma escolha na crise do coronavírus, entre defender o bem-estar de seus fiéis, ou correr apenas atrás do interesse de acumular o dízimo de seus fiéis. E essa inclusividade acabou aparecendo tanto para os pastores quanto para os padres, espalhados em todo o país. E isso acabou levando a decisão dos pastores caçaniques de ignorar o bem-estar de seus fiéis, que vai incentivar eles a ficar isolando social, a fazer o caminho posto e incentivar a ir aos cultos, a ir às missas, para não perder o dinheiro do dízimo. Isso acabou sendo, por exemplo, o caso do bispo Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, onde ele continua incentivando os seus fiéis a continuarem indo para as igrejas e para os cultos. Ou seja, uma situação que ele decidiu que vai, que ele pesou e decidiu que para ele importava mais esses dois dízimos do que proteger a saúde de seus fiéis. Tanto que em março de 2020, março desse ano, ele lançou um vídeo falando do coronavírus, nada demais, que tudo no passagem uma tática de satanás para colocar pânico nas pessoas e fazer elas irem para os hospitais. E o curioso, que algum tempo depois, em junho desse ano, Edir Macedo acaba contraindo o coronavírus e acaba indo se tratar num hospital. Só que ele faz isso às escondidas, por causa das declarações que ele estava fazendo até pouco, até aquele tempo em que o coronavírus não era nada. Mas acaba sendo revelado que alguns jornalistas começam lá para descobrir essa internação de Edir Macedo no hospital para tratar coronavírus. Então, uma vez a quadro, que não tem mais como esconder essa revelação, então ele resolve ir para outro xalatanismo. Ele fala assim, eu fui internado, mas eu fui curado pela cloroquina. seguindo a mesma aliança com Jair Bolsonaro para apresentar a hidroxicloroquina como se fosse a cura milagrosa do coronavírus. Lembrando aquilo que eu já tenho afirmado várias vezes, uma pessoa tomar cloroquina e melhorar não significa nada. Porque de coronavírus você tem uma taxa de recuperação ainda boa. O período de coronavírus, na verdade, que se espalha muito rápido e mesmo a taxa baixa de mortalidade de coronavírus está matando muita gente. Por isso que uma pessoa recuperando a coronavírus científica que foi por causa da cloroquina. Tem que ver de estudos científicos, como que aparecem em vídeos anteriores, onde se tem estudos que foram estudando grupos de estudos. Um grupo de pacientes que foram estudados e se revelando, estudo após estudo que a hidroxicloroquina e a cloroquina não são eficientes para tratar coronavírus. Tem a mesma conclusão que chegou lá nos Estados Unidos, onde Trump também tentou promover a cloroquina. Bom, você já tem lá que em junho de 2020, a agência reguladora de drogas dos Estados Unidos, a FDA, ela mesma resolveu revogar o uso de hidroxicloroquina para combater a Covid-19. Chegou a esse ponto que até chegou mais recentemente, já início de agosto, o secretário assistente do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que é ligado à parte de fazer os testes de hidroxicloroquina, está cansado de ficar ouvindo falar dessa história. Chega de falar de cloroquina e afirma. Nós fizemos cinco testes e mostraram que hidroxicloroquina não é eficiente para combater o coronavírus. Mas tem um problema. Como Trump até recentemente ficou fazendo propaganda de cloroquina, as Estados Unidos produziram também cloroquina demais, hidroxicloroquina demais. Então qual foi a solução com esse problema que tinha nos Estados Unidos? A solução é que ainda bem que eles tinham no Brasil, o presidente fake news Jair Bolsonaro, que aí vem aquela outra máscara do falso patriotismo, que você tem o Bolsonaro, que fazia a propaganda do patriotismo, Mequetrefe, que ele fala que é Brasil acima de tudo, mas ele faz lá uma saudação para a bandeira americana. A minha continuência, a bandeira americana. U.S. 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 imagina do ponto de vista lá do governo Trump. Eles têm toda aquela hidroxicloroquina para se livrar, inclusive para não virar prova contra eles no processo futuro. E eles têm o Jair Bolsonaro, o puxa-saco deles aqui no Brasil, que por acaso também é presidente do Brasil. Então vira o perfeito otário para ser usado pelos Estados Unidos. Aí que você tem a notícia agora é que desde junho está tendo lá os Estados Unidos jogando hidroxicloroquina aos milhões aqui no Brasil. Bom, está certo, está se livrado aquele excesso de prova que tem quando o governo Trump lá nos Estados Unidos joga aqui no Brasil. Junto com o fato também que você tem o presidente Feito e o Jair Bolsonaro ainda desperdiçando milhões de reais para fazer o exército para produzir ainda mais hidroxicloroquina, que é o dinheiro pouco sendo desperdiçado e poderia estar sendo usado, por exemplo, para adquirir os medicamentos que estão faltando nos hospitais para tratar as vítimas do coronavírus, para ajudar todos eles a passarem na fase mais aguda. Então, tem um efeito que está vindo desse patriotismo mequetrefe do Jair Bolsonaro, que é só Brasil acima de tudo, só no discurso, só na pose, mas a ação é de lamber os pés do Donald Trump. E, novamente, todo esse circo que está proibindo o Brasil, já proibiu e continua proibindo o Brasil, de fazer aquilo que é necessário para combater o coronavírus. Isso seria uma ação conjunta e coordenada a nível federal, estadual, municipal, nas medidas de isolamento social rígido e também no auxílio financeiro eficiente à população mais vulnerável e ao pequeno e médio comércio. Mas, por causa do governo Bolsonaro, isso se tornou impossível até hoje. E, também, com o recuo de vários governadores e prefeitos que estão fazendo flexibilização e isolamento nesse momento, durante esses últimos meses, inclusive. E, sem contar também a impunidade às ações de Jair Bolsonaro, ações criminosas que sabotaram as medidas contra o coronavírus, inclusive incentivando aglomerações, incentivando as pessoas a não usar máscaras. A impunidade que vem na figura do Rodrigo Maia, o covarde e oportunista que continua assentado sobre os mais de 50 processos de impeachment na República. E, assim, a impunidade ao genocídio causada pela negligência do desgoverno Bolsonaro, que leva à normalização do genocídio no Brasil. Da mesma forma que, a impunidade sobre o racismo já levou à normalização do racismo e a impunidade ao machismo também já levou à normalização do machismo no Brasil. E isso que nos leva a essas cenas deprimentes do último domingo, em que nós vemos as praias dotadas nos litorais brasileiros. No momento em que o coronavírus ainda continua em crescimento no Brasil, inclusive, nesse último dia 30 de agosto, já passou da marca de 3,86 milhões de infectados. E também já passamos da marca de mais de 120 mil óbitos. Com certeza, ainda tem o problema da subnotificação. Esse número de hipótese é bem maior que os dados oficiais. E são cenas que eu entendo que estejam deprimindo muito daqueles que estão na luta pelo movimento para que as pessoas fiquem em casa, ainda continuem a obedecer o isolamento social. Mas, do meu lado, eu não vou continuar com o incentivo para que vocês continuem nessa luta. Continuem com os alertas, continuem com os avisos, que mesmo que cada um de vocês consiga só conscientizar, seja uma, duas, três pessoas, já está contribuindo para diminuir o máximo possível o patamar dessa tragédia aqui no Brasil. É uma luta que devemos manter sempre, todos firmes. Não devemos nos deixar abalar, porque não existe tempestade que dure para sempre. E com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Sempre lembrando que, caso seja interesse de você se inscrever nesse canal, se inscrevam no botão redondo que está aparecendo lá do vídeo neste momento. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho